Coordenador, Gabinete e Apoio Sociedade Civil, visita Clínica Bairro PT, onde observa o Serviço Clínica Nian, ligado ao Execução Fundo, SUS e Gabinete e Apoio Sociedade Civil. Coordenador, Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica Bairro PT, onde observa no discute e programa no bem implementa a Clínica Refer, ligado ao Execução Fundo, SUS e Gabinete e Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica Bairro PT, onde observa o Serviço Clínica Bairro PT, onde observa o Serviço Clínica Refer, o Serviço Clínica de Apoio Sociedade Civil. O Serviço Clínica de Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica de Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica Bairro PT, onde observa o Serviço Clínica Refer, o Serviço Clínica de Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica Bairro PT, onde observa o Serviço Clínica Refer, e o Program TVC HIV, esterab é vócal para o economía Sloven I kinwa cuarta-feira, visita Clínica Refer. O Serviço Clínica Refer, o Serviço Clínica de Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, quarta-feira, visita Clínica Refer. E agora, o processo de trabalho é a etapa rua, primeiro o 40%, depois o 79%. O 40% está executado, então o gabinete após o trabalho de visitar, depois o trabalho de verificação do relatório da clínica, depois o trabalho de restos, então o trabalho de atividade. O coordenador do apoio da sociedade civil recomenda a clínica que utiliza fundos de Benatón para a qualidade e facilidades no nível do atendimento de pacientes. Inês das dores, se dá-lhe a doutel para a RTT.